E aí galera, beleza? Eu lancei aquele vídeo lá reclamando as garrafas, essa é a terceira. Como ninguém deu nenhuma solução, ninguém retirou, nós vamos fazer a nossa parte, retirar a garrafa para ninguém se cortar. Esse é o Felipe, do canal Sem Neurose, acompanhando o dia a dia aí. Vamos ajustar o bagulho aqui, é uma prefeitura, ninguém fez nada, então a gente vai fazer a nossa parte. Porque não é só reclamar né galera, não é só reclamar, o que puder, a gente puder fazer e tirar a nossa alcança, a gente faz. Isso aqui é treta mano, vidro é treta. A gente teve que procurar essa garrafa aqui, a gente achou e acabamos cortando ela para fazer esse esqueminha aqui. Porque se não irmão... Para não cortar mal. E é isso aí galera. Falou galera, é isso aí que a gente ia filmar para vocês, falou? E é isso aí galera. E aí galera, fizemos a nossa parte. E você que puder fazer a parte com vocês também, não só reclame, não vamos só reclamar das autoridades, vamos fazer a nossa parte. Filmeza? Falou, obrigadão, tchau, tchau. Fui. Falou. Fui. Falou. Fui. Falou.